Na tristeza eu segurar O meu sonho com muita força Mesmo se eu estivesse congelando Nessa chuva que me incomoda Nesse sonho nunca pensei Que aqueceria o meu coração Oh, o céu tão lindo Um céu infinito Uma luz que sempre está comigo Com coragem Sendo forte continuaremos a viver Esse amor é nosso futuro eterno Que quero proteger As pessoas começam a mentir Quando tu começa a sentir Igual quando éramos crianças As lágrimas começam a cair É verdade Mesmo ao longo dos anos Por pecado ainda estou manchado Um céu azul Um céu que chega a brilhar Um sonho para quem pode voar Tenho certeza Que um dia acontecerá O paraíso da nossa paixão O futuro eterno irá criar Música Um céu tão lindo, um céu infinito Uma luz que sempre está comigo Com coragem, sendo forte, continuaremos a viver Esse amor é nosso futuro eterno Que quero proteger Nesse céu azul, com você para sempre Nesse céu azul, com você para sempre Nesse céu azul, com você para sempre